O advogado Frederico Assef admitiu que comprou o relógio Rolex que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu do governo árabe. Lembrando que no último domingo, dia 13 de agosto, o advogado, por meio de nota, disse que tudo se tratava de uma total armação e que o que estava sofrendo era pura mentira. Segundo a Polícia Federal, o Assef teria ido aos Estados Unidos para ajudar Mauro Cid a resgatar o relógio vendido ilegalmente por ele. A PF também identificou que Cid apagou a maior parte de suas conversas telefônicas com Assef. Na declaração dada ontem, o advogado isentou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que comprou o relógio por 49 mil dólares com seu próprio dinheiro durante suas férias para devolver à União por conta de uma decisão do Tribunal de Contas da União que solicitou a devolução dos presentes recebidos durante o governo Bolsonaro. A Polícia Federal já havia encontrado um recibo de compra do relógio que estaria no nome de Assef. Nesta terça-feira, o próprio advogado exibiu a nota de compra do relógio por mais de uma vez. O Assef, que é advogado de Bolsonaro, afirmou que não houve uma operação de resgate do Rolex por causa da decisão do DCU. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? É só continuar nos acompanhando nas redes sociais ou no nosso site metropolis.com.